Dos 40 deputados eleitos para a próxima legislatura, 16 são novos nomes, uma renovação de 40% do parlamento catarinense. Eles se reuniram no plenário, junto a alguns deputados da atual legislatura, para participar do ato solene, que apresentou os procedimentos necessários para a tomada de posse e para o exercício do mandato junto ao Poder Legislativo Estadual. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, comandou a cerimônia. Para que eles possam ter conhecimento maior de como funciona a casa, de como são as ações, para eles também poderem ter informações de todo o setor. Todos são preparados, todos têm experiência e vão, sem dúvida nenhuma, se adaptar ao trabalho aqui. Eu quero desejar a eles que eles possam fazer grandes mandatos e que a população, que o povo, esteja acima de tudo, dos nossos interesses. Cada deputado eleito recebeu um guia parlamentar com orientações sobre datas e procedimentos necessários para a posse e um material de boas-vindas. Também foram informados sobre os gestores de cada área que vão ajudar no período que antecede a posse, marcada para o dia 1º de fevereiro, às 9 horas da manhã, no plenário.